E disse, olha, eu quero que você leve este meu anel E vá no Orivis e mande gravar uma pequena frase Só uma pequena frase Que quando eu estiver muito alegre, muito eufórico Eu olhe para o anel, eu leia esta frase E quando eu estiver muito eufórico, ao ler a frase Eu baixe a pancada, eu fique humilde, eu fique moderado E também que essa mesma frase Quando eu estiver triste, quando eu estiver passando por lutas Quando eu estiver passando por tristezas Eu quero que essa frase me levante O sábio disse, meu Deus, e agora? Uma frase que alegre e uma frase que abata, que modere Mas o sábio orou a Deus Com 30 dias o sábio voltou com o anel do rei E entregou, pronto, majestade, está aqui o anel Quando o senhor estiver bem eufórico Que o senhor lê na pequena palavra O senhor vai ficar comedido E quando o senhor estiver triste e abatido pelas lutas da vida Quando o senhor lê a mesma frase O senhor vai se elevar O rei pegou, pôs o anel no dedo E quando olhou, estava escrito duas pequenas palavras Vai passar Aleluia Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo O que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus